Nós vamos falar sobre uma publicação que o Gorgonóide mandou lá no Instagram que movimentou o mundo da maromba e deixou as queridas em choque. Deixa o seu like, se inscreva no canal, um salve aí pro Gorgonóide, dando atenção aqui pra esse assunto. Vamos ver aqui a publicação do Gorgonóide, então. Vamos lá. Por que as mulheres compromissadas nunca colocam a foto com o marido ou o namorado na primeira foto do carrossel? Carrossel, pra quem não sabe, é aquele negócio que você posta várias fotos numa publicação só lá no Insta, né? Sempre o sujeito tá lá no final, nas últimas fotos. Interrogação. Nunca entendi isso. Se alguém puder me explicar, a verdade é que a gente já sabe. Você não foi a primeira opção dela. Você é um prêmio de consolação, tá? Se sua mulher, ela não tem a capacidade de te colocar, assim, sabe, na frente de uma publicação, é porque ela quer esconder alguma coisa. Se ela não tem essa coragem, é porque via de regra ali, ela não quer te assumir publicamente, ela não deixa claro quem é você, o que vocês fazem, se ela sai, ela tá com você, etc, etc, etc. Provavelmente, enfim, tem várias categorias de prêmio de consolação. Provavelmente você é um prêmio de consolação, sim. Aí vamos ver os comentários. Os comentários, as queridas, não gostaram da publicação do Gorgonoid, dessa provocação. A Não Sou Ocult falou assim, ó, ué, se o Insta é meu, minha foto, o que que tem eu aparecer? Eu, hein? Pois é, o que que tem, né? O que que tem que aparecer? Ué, a foto é sua. Sim, o Instagram é seu, sim. Mas você não quer expor o seu namorado, por quê? Porque, um, espanta os outros gados, tá? Que ela fica recebendo validação. Dois, se ela postar uma foto sozinha e uma foto com alguém, o que que vai dar mais like? A foto sozinha. Não é assim? Não é verdade? Enfim, ela quer justamente receber validação. E embaixo, o cara colocou a verdade, ó. Pra 99%, likes são só o crack da mulher. Simples assim. E aí, o Azinha Mamas mandou assim, ó, por que o sujeito não coloca com ela nem nos stories? Ou seja, o cara não posta foto, não tá nem aí, e a mulher também não faz questão de postar, já que o cara não posta. Simples assim. Ela tá dizendo que é uma coisa que tem a ver com reciprocidade. Aí, logo em seguida, tem uma complementação disso, né? Eu não posto porque meu marido nem gosta de foto. Pois é. Se o cara também não gosta de foto, aí ele não tem por que reclamar de não estar aparecendo nas fotos, né? Mas a verdade é que é o seguinte, o Instagram é uma grande vitrine. E todo homem já percebeu como funciona. Os caras já estão ligados. Já estão ligados, velho. Quando a mulher, ela tá com uma roupa muito bonita, quando ela tá com um celular que ela comprou agora, lançamento, iPhone 15. Quando, enfim, ela tem alguma coisa, ela quer mostrar pros outros. Quando ela tem um namorado, que é um namorado que realmente ela quer e que ela realmente gosta, ela quer mostrar pras pessoas. Olha só o homem que eu tô. Ela joga na primeira página. Quando não é esse cara, quando você não é a primeira opção dela, é basicamente isso. E por que isso é muito comum e todo homem já percebeu? Porque, primeiro, como eu falei, espanta os outros caras, e muitas vezes o Instagram é uma ferramenta pra ela dar um monkey branch e pegar um cara de um patamar superior. Quando dois, tá? Isso daqui é muito verdade. Muitas mulheres casam pra baixo. Muitas mulheres pegam e casam com aquele cara, namoram com o cara abaixo do esperado. Por que elas casam pra baixo? Por quê? Como funciona? Uma mulher, ela consegue ficar com vários caras ali, enfim, de nota 4, 5, 6, 7, 8, assim vai. Ela consegue ficar com vários caras, mas ela não consegue relacionamento com esses mesmos caras. Então, provavelmente, ela vai ter que ficar com os caras que querem relacionamento com ela. E aqueles caras que querem relacionamento com ela, provavelmente, não são os caras que estão acima. Porque os caras que estão acima têm mais opções. Então, pra que ele vai querer um relacionamento com uma mulher só se ele tem mais opções? É assim que funciona? Então, o cara 4, 5, 6, 7, 8, fica com essa mulher. Essa mulher, ela tem a percepção de que ela consegue ficar com um cara assim. Só que na hora de namorar, ela namora com um cara que, na verdade, é um nota 5, um nota 6, um cara normal, um cara comum, tá? Um nota 5, gente, é um cara normal. Só que aí ela fala, putz, mano, mas esse daí não é o nível de cara que eu realmente consigo. Então, ela naturalmente está com aquele cara porque é um cara bacana, porque é um cara fiel, porque é um cara que trata ela como uma rainha, porque é um cara que dá presente, e etc, etc, etc. Mas não é um cara muito bonito. Então, ela fica com aquele cara, mesmo não gostando dele assim. Tanto dele assim. Por quê? Porque é o que sobrou. Porque é o que tem pra hoje. É o que realmente faz com que a mulher fique com o cara. O quê? O fato de que, como eu falei, ela casa pra baixo. Ela escolhe pra baixo, muitas vezes, no relacionamento. Quando a mulher, ela deseja viver essa dinâmica. Porque, tipo assim, o relacionamento oferece muitos benefícios pra mulher. O casamento oferece muita proteção pra mulher, segurança, estabilidade, dinheiro. Oferece viagens pra quando ela quiser viajar a dois. Ela pode, entendeu? Programinhas a dois. Ela pode fazer. Isso a mulher também sente falta. Desse tipo de atenção. E aí, o Gorgonoide colocou. Por que as mulheres compromissadas nunca colocam a foto do marido ou namorada na primeira foto do carrocelo? Sempre o sujeito está lá no último. Porque como ela está com o prêmio de consolação, ela está com ele agora. Mas pode ser que ela consiga o melhor. Por quê? Porque ela não está 100% satisfeita. Por quê? Porque falta atração genuína. É o que falta nesses relacionamentos. E aí, você vê algumas mulheres dando justificativas, ok. E vê algumas mulheres e falam assim, ué, mas o Insta é meu. Tipo assim, pô, uma justificativa, ok. Mas será que o cara não percebe que a mulher, ela não tem orgulho de estar com ele? De estar com ele em público? De mostrar ele para as outras pessoas? E a gente não está falando só do cara que está conhecendo, do cara que está ficando, entendeu? De mostrar duas mãozinhas ali, duas tacinhas ali no jantar. Nada disso. As mulheres fazem isso, principalmente porque alguma coisa de errado tem. Inclusive, tem umas blogueirinhas por aí, que elas vivem, né, restaurante, postam fotinha, mas nunca mostram o cara. Porque provavelmente é o velho. É o velho da lancha, é o velho do iate, é o velho do apartamento, enfim, Balneário Camboriú. Tem um monte na internet. Um monte, um monte, um monte. Continuando. Aí se desce mais um pouquinho aqui, para não perder seguidores, perseguidores e futuros planos Bs. Pois é, futuros planos Bs. Pois é, o plano B. A mulher tem, ó, se esse cara aqui der errado, eu tenho uns queimei aqui por perto. É a história do gado. O gado fica no cercadinho da mulher. O que é o cercadinho da mulher? É tipo, a mulher está aqui e tem uns caras em volta. Se der errado alguma coisa no relacionamento, ela troca rapidamente, porque ela sabe quem está ali, quem é que quer alguma coisa e quem não quer. Só que para isso, ela não pode espantar os caras. Ela tem que dar sinais dúbios. Sinais dúbios. Ela está comprometida, mas ao mesmo tempo, ela não está, tipo assim, 100% fechada na estratégia sexual dela, na monogamia. Ela está pensando, de repente, putz, isso se falhar e tudo mais. Isso é uma coisa que os homens já perceberam. Os homens já perceberam que se a gente parar para analisar, a mulher que faz isso, ela está comunicando para você o seguinte, olha, eu tenho outro cara aqui na bota, eu tenho outro cara aqui no stand-by. No dia que eu quiser, eu mando mensagem, eu consigo outro. Ela está comunicando uma mulher aqui, dessa forma aqui. E isso daqui, meu, causou tanto problema para o Gorgonoid, que, meu, ele começou a responder nos stories, cara. É verdade. Vou questionar porque não tem uma foto comigo no feed. 55 curtidas. Pois é, gente. Questionem. Se fosse só as mulheres, estava bom. Pois é, os homens também fazem isso, né? Aí, Peter Jordan apareceu. Minha patroa aposta sim. Eu estou bem. Um salve para ele. Opa. Vamos lá. Voltando aqui. Enfim, tem uma galera comentando a respeito disso, mas o que ficou claro, gente, isso daí é a dinâmica do prêmio de consolação. O prêmio de consolação, que é, digamos, o pior destino para todo homem. Porque você vai ser trocado, você vai ser traído, você vai ser apenas usado e nunca, 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 nunca terá a admiração de uma mulher. Tá? É isso que eu tenho a dizer para vocês? Bom. O que mais aqui? A gente tem mais alguma resposta? Não. O Gorgonoid falou assim, alguém pode me ajudar a entender esse fenômeno? porque é 99,9% das vezes. Pois é, 99% das vezes é assim, como disse o Gorgonoid aqui. Como eu falei, todo mundo já entendeu. Isso aqui é um pensamento de um cara que está em um outro nicho, maromba. Acompanha a gente, só que ele percebeu isso porque faz sentido, porque está na cara. Essa é a verdade. Se você assistiu até aqui, é porque você está do lado certo dessa história. Então você vai clicar no like e se inscrever para não perder nada do Headcast aqui no YouTube. e se inscrever no YouTube.